Um caso que aconteceu ontem em Camboriú serve de alerta para os pais. Duas crianças fugiram de casa para ir à praia que fica na vizinha cidade de Balneário Camboriú. O conselho tutelar e a polícia chegaram a ser acionados. A mãe tinha acreditado que os filhos poderiam ter sido levados por alguém, mas foi outra situação que aconteceu. Veja só. Os dois irmãos, um de 8 anos de idade e o outro de 10, fugiram de casa na tarde desta terça-feira. Eles deveriam ter ido para o local onde costumam passar o contraturno escolar, mesmo agora no período de férias. Os meninos ficaram em casa de manhã, sendo cuidados pela tia. Mas em vez de ir para a escolinha logo depois, eles fugiram para ir à praia. Saíram pela janela, sem ninguém perceber, escondidos. Ontem de manhã, o pai saiu para trabalhar daí, né? Ele disse, vamos fugir. Eu não quero daí. Daí ele disse, vamos, vamos. Não vai dar nada, a mãe não vai bater mais. Daí ele pegou e me obrigou a ficar arrependida. Não vai fazer mais? Não. Os dois meninos saíram do bairro Monte Alegre, em Camboriú, e a pé. Seguiram até a cidade vizinha, Balneário Camboriú. Foram sem camiseta e apenas com bermuda e chinelos. Enquanto estavam na praia, os pais estavam à procura dos filhos, desesperados. A mãe e o pai das crianças chegaram a ir na delegacia e também acionar o conselho tutelar. Eu peguei e corri lá para a delegacia. Cheguei lá, ela estava lá, né? Então me dá a bicicleta que eu vou sair para ver se eu acho eles. E andei, Monte Alegre, Tabuleiro. E fui, ia na delegacia para ver se surgia alguma coisa e nada. Perguntava para um, via umas pesadinhas, ia lá para ver se era. Não estava. Foi só por volta das sete e meia da noite que a Josiane recebeu uma ligação de uma prima dizendo que os dois meninos foram vistos perto da Praça Almirante Tamandaré, no centro de Balneário Camboriú, ou seja, em outra cidade. A minha prima me ligou dizendo que uma moça tinha visto eles lá na Praça Almirante Tamandaré. Aí minha outra irmã foi de moto e eu fui de bicicleta. Aí chegando lá no final da praia, encontrou os dois vindo de lá para cá, comendo milho. Daí era muito angustiante, enquanto eu não encontrasse eles, eu não sosseguei. A mãe conta que os filhos nunca haviam fugido de casa e são comportados. Conversar com eles, explicar por que eles fizeram isso, porque a preocupação é grande. Traquinagem, né? Olha, o Conselho Tutelar de Camboriú disse que não há nenhuma denúncia com relação à família e que os pais agiram certo ao acionar o Conselho Tutelar e fazer o boletim de ocorrência rapidamente. Então, parabéns aos pais. Não é necessário esperar 24 horas para fazer comunicação de desaparecimento. E segundo o Conselho Tutelar da cidade, é raro crianças fugirem de casa. O mais comum é a fuga de adolescentes. No ano passado, 25 adolescentes fugiram. Telefone do Conselho Tutelar é o 473365-5251.